Salve rapaziada, beleza? Estamos aqui com o Detonada clássica, Cyprofilter, o primeiro aí, né? Lembrando a vocês, já temos outro Cyprofilter detonado, Dark Mirror e o Cyprofilter 3, né? E teremos aí a série, a saga completa no canal, beleza? Então não esqueça de checar sempre a playlist do canal para poder acompanhar os detonados. Perdeu algum episódio? Volta lá na playlist e lê sempre a descrição do vídeo. Deixa o like aqui e no final quero comentários de vocês, ok? Quando começa a missão? Neste agente no FBI não foi claro, mas os homens de Rumer já estão dentro do metro. É o mesmo vírus? Sim, suficiente para acabar com a media población, incluso mais. Instruções? Interceptar e eliminar. Órdenes do contacto na Interpol. O equipo de Jenkins já está nisso. Tu serás o artificiero. Reconozco a Antón Girdú e Amar Aramod. Quem é o outro? Pavel Kravic, o experto em comunicação de Rumer. Não esqueça de acabar também com seu enlace de comunicação. Te deixaremos na zona de ataque quando se abra o fogo. Tendrás uma hora para encontrar os objetivos e sacá-los de aí. Sabe a gente de por aqui a lo que se enfrenta? Não. Identificados Rumer no nível 1 e Girdú no nível 2. Kravic não foi localizado e não há rastro de Amarod. Recebido. Vou para lá. Galera, primeiramente vamos aqui em opções aqui, rapidão. Vamos aqui, efeito sonoro, música, vamos abaixar um pouco. Certo? Efeito sonoro, vou aumentar um pouco. E voz, aumentar um pouco. Deixar em estéreo. Perfeito, vamos jogar agora. A jogabilidade desse jogo é muito boa, mano. Essa paradinha aqui, adoro mexer com essa paradinha aqui, galera. Choque. Chora. 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 A jogabilidade é muito boa, esse jogo é. A jogabilidade é muito boa, esse jogo é. Ota. Tá nervoso, hein, vim. Tá nervoso, tá estressado. E aí, vai, vai. Vamos lá. Fanta? Fanta? Matou o cara, não matou não. Ué? Tá atirando igual um maluco aí. Coelho de antibala. Espionagem! É rifle? Preciso de precisar um francotirador. Que bom. É brilhante. Espionagem! Objetá-se contigo. Espionagem! Espionagem! Espionagem nos paraíso. Espionagem nos paraíso. Espionagem nos paraíso. Esses sonhos. . 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 O que é isso meu irmão? A arma não carregou não Tem que ter cuidado para não perder todas as balas ali, senão complica na hora de passar a linha Caraca meu irmão Vamos tá pegando aqui o tiro Para com essa palhaçada ai né mano Eita mano Gaby, capta interferências. Debes estar cerca de seu centro de comunicación Gravitz Gaby 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 Gravitz eliminado, destruido o equipo de comunicación, pero no veo la parabólica La encontrare Destruímos o centro de comunicación Gaby 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 Matou a gente mano Acabou Jássica? Matou a gente mano Matou a gente mano Matou uma bomba aí otário Matou a gente mano Maneiro esses efeitos aqui do lanterna aqui na mano Muito show esse jogo Primeiro jogo da série Ele já mostra uma qualidade Sem questionar Sem questionamentos Só do delete E aí E aí E aí Sem chorar Seja macho Sem choro Sem choro Sem chorar Isso aí Isso Bom menino E aí 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 Pô Os caras voltam toda hora mano E aí 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 Chora mais Sobe aí, cara Porra, trocação intensa de colada Trocação intensa, mano, não me entrou Queima a roupa já era, vi Você perdeu um pouquinho de sangue, hein Pô, parece até que eu tô invencível, mano Na moral, se não fosse eu que tivesse jogado O cara tá invencível Puta porra Acho que carregaram o aço em mim ali Droga Droga, quero uma arma, porra Puta Puta Você é louco, cachoeira Tá vindo aqui Tá vindo aqui, não sei lá de cá Essa bomba já desarmei Quero passar pro outro lado, mas tem que esperar o tempo passar E o trem, posso ir do outro lado Vai passar aqui agora A qualidade do jogo, cara Na moral Moralzinha mesmo Acho que é ali Tem que sair dali rápido Sim Tem que sair de novo Enquilar o nível inferior Armando Trabuma Nessa Tem que sair de novo Com o caminho Tem que sair de novo Tem que sair de novo E aí, eu vou Entra o caralho, ó! Tá louco ali, ó! Tá de posta! Vou matar de faca! Droga, vai me ver! Baixa, moleque! Porra! Tem faca! Ah, não tem faca! Vai dar um tiro, não vai matar dois, ó! Um tiro, vai matar dois coelhos! A bala não atravessa dois! Já no três, no superfírito três, tu consegue dar um tiro e matar dois! Aqui não! Vou procurar a bomba aí! Vou procurar a outra bomba! Vou procurar a outra bomba! Aqui, ó! Reciclagem! Chora, Bebel! Chora mais! Ó o cara ali, ó o cara ali! Quase, mano! Quase, mano! Pô! Pô! A cara tá de colete, velho! A cara não tem colete não, filho! A bomba aí, ó! Achei! Gabi, que sucede? Gabi, que tá acontecendo? Entendendo um rádio faro! Espera! Estas distintas das demais! Têm um temporizador mais corto e... Gabi, não é virica, é... Demasiado tarde! Me lembrou a cena do filme... Do filme, não! Do jogo, eles nem tive o trecho na parte que a gente pode ali, o negócio do vagão! Galerinha, fechando por aqui! Muito obrigado por ter assistido! Não esqueça de deixar aquele like! Jogada clássica, beleza? Vai ser mais um clássico aí! Não esqueça de também checar a playlist do canal e ver como ela tá recheada! Então, se você perdeu algum episódio, vai lá na playlist e reveja, beleza? E veja o que você não perdeu também! E também reveja também, vai ficar legal, né? Forte abraço a todos! Vou ali e já volto!